Todos já estão cientes do que vai acontecer É que está firme no chão e não querão esmorecer É que está firme no chão e não querão esmorecer É que está firme no chão e não querão esmorecer É que está firme no chão e não querão esmorecer Acompanhar o nosso mestre, ele é sempre na Ocani Acompanhar o nosso mestre, ele é sempre na Ocani Esse caminho é divino, é para todos nós andar Esse caminho é divino, é para todos nós andar E para todos ele, ele é preciso se limpar E para todos ele, ele é preciso se limpar Se é limpo, chega limpo, quem é sujo não vai lá Se é limpo, chega limpo, quem é sujo não vai lá Se para entrar no chão e não quer é Se para entrar no chão e não quer é Se é limpo, chega limpo, quem é sujo não vai lá